Então vamos pra Recife, vamos pra Salvador, vamos pra Rio de Janeiro, vamos pra tudo que você é canto, vamos falar dos bloquinhos também, mas antes, vamos falar de outra coisa? A gente se divertir é legal e a gente precisa, mas ao mesmo tempo a gente precisa se divertir com a consciência de que a gente tem que pensar em segurança, em segurança de todas as formas, né Alex? Sim, o carnaval infelizmente é só pra gente, porque pra bandidagem o carnaval é momento de faturar e faturar alto, Cátia. É que eles também estão na folia, mas em cima da gente. Em cima da gente estão, esse ano eles estão que estão, hein? Estão. Você fez até um resumão pra gente, né? Vamos ver? Olha lá. Ô, Abrialas, que eu quero passar! É, o carnaval chegou, meu senhor e minha senhora. É tempo de folia pra quem gosta. Então prepare sua fantasia, vista seu melhor sorriso, muito glitter, samba no pé e se jogue na avenida. Até atrás dos bloquinhos, se você preferir. Detalhem, se hidrate bastante e fique atento. Não tá moleza aí fora, não. É carnaval pra gente, mas é momento de faturamento alto para a bandidagem. O bloco dos criminosos não dá trégua pra ninguém. E o seu celular é o alvo principal. Você já pensou como vai levar o seu na folia? E vai levar mesmo? No ano passado, só no estado de São Paulo, foram registrados mais de 3 mil furtos e roubos de celular. Isso com dados oficiais. Na prática, a gente sabe que parece muito mais, né? Quem não se lembra destas cenas? Além do celular, que é o queridinho dos ladrões, porque tem o lance do Pix, tem ainda os golpes do cartão. Clonagem, troca, senha exposta e o furto, né? Diante de aglomerações, é comum as pessoas caírem em alguns golpes relacionados ao pagamento com o cartão ou celular, gerando muita dor de cabeça e prejuízos financeiros. Preste bastante atenção ao usar o cartão. Um dos golpes mais comuns é a troca de cartão. O golpista fica atento à senha digitada na maquininha e troca o cartão por outro. E tem ainda o golpe do cartão de aproximação, aquele que o golpista se aproxima da sua bolsa ou cintura e com a maquininha e já tenta fazer o acesso. E ainda precisamos falar de assédio e importunação. No carnaval, há aumento de aproximadamente 20% da violência sexual, segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Já faz tempo que o carnaval deixou de ser apenas um momento de lazer. É impossível relaxar e apenas se jogar na folia. Mas o Unidos do Melhor da Tarde vai te ajudar a tentar se divertir e evitar os prejuízos. E pra gente entender como a gente deve agir antes de sair pra folia, hoje o Coronel Roberto Alves tá com a gente, ele que é especialista em segurança. E eu acho que a gente tem que levar isso pra vida também, né? A gente fala do carnaval, mas hoje qualquer aglomeração a gente corre esses riscos, né? É, na realidade, o item que nós falamos do celular, da matéria, é o mais, de maior interesse do criminoso todos os dias. São mais de um milhão de celulares furtados e roubados todo ano. Então é um interesse grande todos os dias. Agora, quando você tá num momento de descontração, o que que acontece? O criminoso ele prefere, porque o fator surpresa para o criminoso é fundamental. Então ele quer a vítima desprevenida e que tenha um bem. Então você tem que estar atento e sem expor esse bem. É, ainda mais hoje que o nosso celular é a nossa vida, né? Vamos falar isso. Porque tudo que antigamente você anotava em agenda, caderninho, eram suas senhas, acesso ao banco, a gente não tinha via celular, a gente pegava o cartão e ia no caixa eletrônico. Hoje você faz tudo num aparelho só. Então quando o bandido rouba o teu celular, ele rouba tudo e mais um pouco que ele pode, né? Exatamente. É por isso que você tem, todos têm que ter essa atenção essa. Primeiro que ter um segundo aparelho, mais simples, chame menos atenção. E que você não leve o seu banco pra fora de casa. O banco você pode ter o aplicativo muito bom, agiliza, mas deixa em casa. Sempre que você tiver que sair, principalmente para ambientes de aglomeração, ou que você não conheça esse ambiente, melhor é você deixar o banco em casa. Ou você desabilite naquele período, principalmente no carnaval, importantíssimo, não leve o banco. Porque o criminoso, ele quer o seu celular, mas tudo o que ele contém. Informações. Quantas pessoas sequer não sabem o número do seu telefone, ou o número de emergência pra você ligar naquela hora. Levar o meu celular. Pra quem eu ligo? Quer ligar pro meu pai. Qual o telefone do meu pai? Então comece a usar a estratégia antiga. Anote, guarde na sua cabeça pelo menos alguns telefones que são fundamentais. Você sabe que isso parece ser uma coisa assim, ah, bobagem. Mas isso é muito sério. Muito. A gente tá mal acostumado com o celular, tem gente que não sabe nem o seu próprio número. Exatamente. Abre o seu número, ele abre no QR Code e fala, ah, vem aqui no QR Code que vai aparecer tudo certinho pra você. É isso aí. Nem o seu próprio número a pessoa não sabe. Tem muitas perguntas já chegando, né, Alex? Tem muitas perguntas, principalmente referentes a celular, ó. O Zé falou o seguinte. Olá, Kátia. Olá, Zé. Como escondo ou modifico, doutor, essa aqui, ó, o app do banco em situações assim? Tem como a gente desfotear, camuflar ali? Tem como camuflar dentro do próprio equipamento. Você tira, você tem seguranças que o próprio aparelho oferece. Não só para o aplicativo, mas para outras coisas importantes. Agora, não é tão simples de fazer. A melhor coisa é desabilitar nesses momentos. Não é para você ficar o tempo todo com essa neura, mas no carnaval, nós estamos falando justamente no momento que você ficar à vontade descontraído. Então, você melhor desabilitar, porque esconder o criminoso também sabe que existe a modalidade e ele vai conseguir encontrar. Então, o melhor é não ter no celular, pelo menos nesses momentos. E o mesmo vale para os cartões que a gente deixa naquela forma para facilitar para a aproximação? Ah, aproximação. Você trouxe uma informação muito importante, porque a aproximação é o item que tem sido mais utilizado nos últimos três anos. Aumentou em 40% a utilização do cartão para pagamento com a aproximação. Tecnologia criptografada, altamente segura, mas ela facilita também a ação. Caso você perca esse celular, você seja vítima de furto ou roubo, qualquer pessoa vai ter a mesma facilidade. Então, o ideal para esses momentos de aglomeração, sempre reiterando o carnaval, que você está mais descontraído, desatento, desabilite. Naqueles momentos que você vai sair, vai sair no bloquinho, desabilite aquela função. Por quê? Ela trabalha por sinais. Qualquer maquininha de pessoas mal intencionadas que se aproxime de você, tem acesso àquele resgate daqueles valores. Hoje, até R$ 200, você não precisa de senha para a aproximação. Faz a aproximação, não precisa de senha, já está pago. Facilita para o dono, mas também para o criminoso, caso você não tenha acesso ao seu celular ou alguém de forma maliciosa consiga se aproximar e tirar a informação. É importante dizer, tem forma de você proteger. O papel de alumínio que você enrolar no seu celular já impede essa ação, essa estratégia. Simples. Ou você tem porta-cartões que já tem a estrutura feita para que esse tipo de evento não aconteça. Mas, de qualquer forma, em algum momento você vai utilizar e, de alguma forma, você pode ter subtraído. Antes de você fazer o pagamento, alguém tirou já esse valor de você. Você pode fazer algumas operações por dia, a cada 30 minutos, quase todo banco tem o mesmo sistema, 10 operações por dia. Imagine se você perder esse seu cartão, por exemplo, e não der tempo a avisar alguém porque você não lembra o nome de ninguém nem o telefone. Então, é, gente, a gente tem que sair de casa já pensando nisso tudo antes, quer dizer, antes de sair de casa, já pensar nisso. Fazer um planejamento. E na hora que for sair, checar se você não saiu no automático e acabou colocando tudo na... Ou leva uma bolsa, ou tudo no bolso, você está acostumado a sair. Vamos ver agora lá em Salvador, como vai estar esse carnaval. Meu amigo, Léo Bala, segurança, aí em Salvador, como vai ser? Boa tarde, porque a festa eu sei que é boa. Oi, Cátia, ótima tarde para você. Boa tarde, quem está em casa acompanhando o melhor da tarde. Pois é, a segurança aqui foi reforçada, vão utilizar bastante tecnologia esse ano, Cátia. Porque é o seguinte, além do... tem uns portais que nem esse aqui, esse aqui é o de carro, né? Das pessoas, é um pouco mais próximo ainda do circuito. O que é que acontece, Cátia? As pessoas vão chegar, vão parar numa fila, vão ser revistadas para ver se tem alguns objetos perfuro-cortantes, saber se tem alguma arma branca, saber se está armado ou não, se tem algum aquele churrasquinho de espetinho, não tem aquele palitinho, também está proibido. Aquelas armas de água também estão proibidas aqui na capital baiana, porque é o seguinte, eles estão ainda utilizando o reconhecimento facial, né, em todos os portais. Então, assim, as pessoas que tiverem mandado de prisão em aberto, passou pela área ali, qualquer área aqui do circuito que tenha a câmera e tiver o reconhecimento facial, a pessoa vai ser presa imediatamente. Então, tem também ainda, Cátia, policiais vão estar disfarçados como se fossem fulhões e observando, vocês estão falando bastante de celular aí, e observando para poder ver se tem aquelas pessoas que fazem aqueles assaltos, aqueles furtos de celular rápido. Você está lá curtindo, do nada sente uma mão no bolso, e aí quando você vai ver, cadê o celular? Olha a procura, está com quem? Ninguém sabe, porque é um verdadeiro mar de gente, né, Cátia? Aqui no nosso carnaval. E ainda, Cátia, vai ter também, além dos portais, vão ter ainda os policiais que vão estar como se fossem cordeiros também, mas próximos ainda do público, né? Então, as pessoas têm que ficar bastante atentas, as pessoas maldosas que quiserem fazer maldade no carnaval, têm que ficar bastante atentas aqui no circuito. Viatura acabando de passar aqui agora. É viatura para um lado e para o outro, carnaval está seguro. A única coisa que hoje estou meio triste é por conta dessa chuva, que ontem estava um sol danado e hoje Salvador está toda alagada. Ah, mas espera um pouquinho, meu amigo. Eu achei que fosse, fiquei toda cheia, assim, dois segundos, que você ia falar assim, ah, eu estou triste porque esse ano você não vai estar aqui com a gente, curtindo o camarote da Band, e eu já estava pronto, você falou assim, ah, é verdade, bem que eu queria. E você me fala que é a chuva, a chuva refresca. E a gente não vai ter como ir esse ano, né, Alex? Esse ano não. Vamos estar ao vivo. Vamos estar ao vivo, trabalhando aqui. Eu pensei que você ia viria ainda. Não, menino, não vai dar não, a gente vai estar com o programa ao vivo, mas deixe só tu, que ano que vem, eu já vou chegar uma semana antes e sair uma semana depois. Porque o carnaval em Salvador começa antes, dura o carnaval inteiro e a festa, eu vou te falar uma coisa, o de Salvador vai para a vida da gente, sempre no coração, a gente carregando, viu? Um beijo, viu, meu amigo? Fica com Deus e aproveite. Beijo. Beijo. Olha, eu vou falar para vocês, carnaval em Salvador, com o Léo Bala, com o Ziel, com aquela turma toda, é uma felicidade tão grande, né, Alex? É lindo, não é, Xa? É lindo. Maravilhoso. E o que eu acho legal é que eles fazem um sistema de segurança efetivamente forte, eu digo efetivamente, porque enquanto está rolando ali o pula-pula, a pipoca, tem policiais que vão entrando de um lado, de outro, e as pessoas vão abrindo um espaço, porque sabem que é assim que tem que ser e a lei tem que estar junto. Então é ótimo quando a gente vê situações assim. Agora, vamos embora para Recife. Ih, bande folia puro. Ah, olha só, galo da madrugada, é festa, é alegria. Esse você conhece, hein? Vamos ver lá como que está a situação? Será que está me ouvindo? É o Arthur Tigre? Quem que está aí com a gente hoje? É o Marvin! É o Marvin! Marvin! Está me ouvindo, Marvin? Você acha que não está ouvindo? Oi, Kátia! Que prazer falar com você de novo, minha amiga! Principalmente aqui, né, aos pés do galo, do galo que está ali, com 28 metros, 8 toneladas, que está pedindo paz, viu, em 16 idiomas. E é justamente isso que a gente quer, né? E para trazer essa paz, o governo do estado, viu, Kátia, investiu aí mais de 12 milhões de reais para contratar quase 68 jornadas extras de trabalho, né, de profissionais da área de segurança pública, como policiais civis, militares, corpo de bombeiros e etc, viu, e isso aí vai trazer um pouco mais de ajuda para a nossa segurança pública, porque levando em consideração o ano passado, já que a gente está apresentando aí um aumento do efetivo de 10%, né, no ano passado o governo do estado não divulgou números de assaltos e roubos, mas disse que a gente conseguiu reduzir em 50% o número de assaltos e em 30% o número de furtos aqui no estado, né, assaltos e furtos, perdão, aqui no estado, né, e também não teve nenhum homicídio nos polos aqui do Recife, que você conhece muito bem, já que você veio até aqui aproveitar esse carnaval junto com a gente. Neste ano, a grande novidade vai ser câmeras acopladas em policiais que vão passar no meio da multidão, né, e se alguma pessoa estiver ali com registro no Banco Nacional de Dados de Mandados de Prisão por homicídio, estupro, qualquer outro tipo de crime hediondo, né, vai ser reconhecida, os policiais vão levar essa pessoa para um local para checar todas as informações, se de fato essas informações forem confirmadas, aí sim a prisão acontecerá. Mas o que a gente aguarda aqui é que seja de muita paz, viu, Cátia? Até porque estamos preparando aqui o banho de folia, que começa já hoje, a partir das quatro horas da tarde, lá no Marco Zero, com Moab Augusto, que você conhece bem, e Arthur Tigre, que inclusive foi seu parceiro aqui no ano passado, que vai levar aí atrações como Alceu Valença, Elba Ramalho, Luísa Sousa, Ludmila, Tiaguinho, ou seja, a festa não tem nada aí para deixar o pessoal parado, né, o pessoal vai curtir bastante e a gente espera que seja de muita paz. Cátia? Olha, obrigada mais uma vez, Mavinho, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, você curtir o carnaval em Recife também é uma delícia, ainda mais quando a gente fala no Galo da Madrugada, que é uma história tão rica, tão intensa e tão presente na vida ainda dos brasileiros e que a gente tem que valorizar isso, que é um trabalho feito, primeiro, acabou o carnaval, eles já começam a escolher qual será o tema do próximo carnaval, para montar esse galo sempre com uma nova proposta, uma nova questão a ser pensada, algo para a gente analisar e principalmente modificar na vida da gente. Então, quando a gente fala num povo livre desse jeito e ainda com mais segurança, e a gente teve ano passado lá e a gente chegou muito cedo nessas regiões todas e o efetivo policial era grande, mesmo não tendo muita gente ainda, que a gente chegava sete da manhã, seis da manhã, a gente viu que na hora que a gente saía, ainda era tudo muito organizado. Então, vá brincar mesmo, mas seguindo sempre as dicas de segurança, seja você, fulhão de onde for, mas não pode, é vacilar. Pode ter efetivo policial, mas sempre vai ter um ladrãozinho aqui ou trocou lá e é desses que a gente tem que se desviar, né, Roberto? E a orientação é justamente de você observar os agentes policiais, aqueles que serão ostensivos, para ser a sua referência. Caso você observe, você não precisa ser vítima, você pode observar as pessoas que estão tendo atitudes suspeitas, se aproximando das pessoas, já acione o policial. Preventivamente, você está ajudando alguém que não percebeu, ou se percebe mais ainda. Todos nós participando com a estrutura policial em São Paulo, muitos policiais apaisando, ou seja, misturados com os fulhões, para justamente evitar os furtos. Aquelas pessoas que você fica lá de forma ardilosa e quem está observando tem mais facilidade, a vítima ela fica desatenta, ela realmente por isso se torna uma vítima. Então, a polícia está para que o nosso carnaval seja ainda mais seguro e animado. É, e vai depender mais da gente. Pode ter um efetivo policial que for ali, se a gente vacilar, isso em qualquer época, não só no carnaval, mas ainda. Mas durante as festas é onde a gente relaxa mais, né? E é o que o criminoso quer, ele quer a sua desatenção. É verdade. Por isso que eles investem nesses períodos. Férias para nós, carnaval para nós também é para o criminoso, ele sabe que esse contexto de desatenção, o que ele precisa é o padrão. Agora, aqui a gente tem alguns tópicos para a gente falar, para você prestar atenção, cuidados gerais na folia. Embalagens lacradas. Sim. Isso também é importante, porque se a gente vai entrar, por exemplo, a gente estava vendo onde a gente vai ter em Salvador ou em Recife, outras localidades, os desfiles, eles vão checar tudo direitinho. Mas aqui a gente fala até para a segurança das pessoas de comida, de você levar a bebida, para ficar atento, né? Drogas, às vezes, colocam na sua comida e você não vê. Mas eu acho que por isso que é legal a gente ter aqueles copos, até para falar, lacrados, que você abre para você tomar. Porque às vezes se você compra uma bebida, que já vem um rapaz e joga lá, uma pessoa joga no seu copo, num copo e te entrega o copo aberto. Você não sabe que mistura que fizeram ali. Então compra lacrado ou leva o seu copo, compra a sua bebida, você mesmo coloca e fecha e trava o copo, né? Essa é uma das dicas de segurança. Não use nada que venha de uma forma... É simplista, né? Mas já veio aberto, você não viu como é que foi colocado. Que colocaram lá dentro, né? Um dos grandes problemas, principalmente no carnaval, são essas pessoas ardilosas, colocam algum componente, alguma estrutura, não tem sabor, não tem cor e disfarce. E aí é o famoso Boa Noite Cinderela. A pessoa continua consciente, quem está observando, até uma autoridade pública não tem noção se a pessoa... Acho que a pessoa está normal. Ela estava bebendo, normal, e essa pessoa vai com ela, faz o que quer, tira o dinheiro, muitos casos de violência sexual, porque a pessoa não tem condição de resistência. Então a sua alimentação, tudo que é seu tem que estar protegido. Seu alimento, seu patrimônio, evite de despojar, despoje-se de usar aquilo que você não precisa levar. Relógio, carro, pra quê? Correntinha, pra quê? Não esquece. A pessoa fala, mas se levar correntinha, não tem problema. Mas a agressão na retirada, às vezes, pode prejudicar. É verdade. Olha, uma questão importante, eu falei que de levar pra vida, mas ó, sempre ande em grupos, principalmente se você for sair de madrugada de um lugar, se locomover a outro. A gente sabe o quanto que é importante, a gente também faz a seleção antes de ir pra qualquer brincadeira. Você ficar atento, ó, ao caminho que você vai fazer pra ida e volta, pra você não te colocar em risco e marque pontos de encontro com seus amigos e conhecidos, porque assim facilita a vida de todo mundo. Vou passar pra vocês os contatos do Coronel Roberto Alves, que é especialista em segurança. Tem o arroba CEL, de Coronel Roberto Alves, e ali você tem todas as informações sobre o trabalho dele e mais dicas de como você se protege.